Depois de oito meses com as fronteiras fechadas para estrangeiros, o Chile voltou a receber turistas internacionais nesta segunda-feira que tiveram de obedecer a rígidas medidas sanitárias. Por enquanto, o único acesso aos estrangeiros é o aeroporto de Santiago e para entrar no país é necessário apresentar um teste negativo recente para o coronavírus, além de uma declaração do estado de saúde e um seguro médico relacionado à covid-19. Contudo, viajantes vindos de uma lista de países considerados de risco terão de ficar 14 dias em quarentena. Depois de vários meses com a pandemia controlada, a abertura de fronteiras era uma das medidas mais aguardadas no país, já que o turismo é um dos pilares econômicos chilenos e emprega ao menos 600 mil pessoas. As autoridades, contudo, ressaltam que os cuidados contra o vírus devem permanecer para que o Chile não venha a passar por uma nova alta de casos, como vem acontecendo em vários lugares do mundo.